Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação, 595, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do aumento da arrecadação do governo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade com o voto favorável do deputado Kennedy Nunes. Pedido de informação, 596, autor deputado Marcio Machado, solicitando ao chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado do Desenvolvimento Social informações acerca da existência de movimento para desapropriação da Associação dos Moradores da Agronômica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade e pedido de informação, 597, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das políticas públicas que têm sido adotadas para ajudar e apoiar as pessoas com deficiência física e mental no Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 598, autor deputado Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino com ou sem biblioteca em funcionamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções, moção 676, autor deputado Tiago Frigo. Manifestando aplausos aos agentes da Polícia Civil, Iandra Noronha, Gustavo Figueiró Balde e Diogo José Tibis. Pelo ato de coragem, o ajudarem na evacuação de moradores de um prédio em Florianópolis durante incêndio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 677, autor deputada Paulinha. Cumprimentando a diretora da Escola de Educação Básica, Mater Dolorum, pela realização do décimo simpósio pedagógico no município de Capinzal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 678, autor deputada Paulinha. Cumprimentando os policiais militares, sargento Martins e soldado Bum. Pelo ato de bravura ao salvar a vida de homem que tentou cometer suicídio no município de São José. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 679, autor deputado Jerry Comper. Manifestando aplausos ao corpo de bombeiro militar de Ituporanga, pela atuação impecável às vítimas da ocorrência do caminhão desgovernado, no dia 24 de agosto do corrente ano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Consulto, senhores líderes, se podemos votar extra pauta, o PL 43.1 de 2021, de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso. Inclui o anexo primeiro da lei 16.720 de 2015, que consolida leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Não havendo nenhuma objeção dos senhores líderes, em discussão, o PL 43.1 de 2021, autor e deputado doutor Vicente Caropreso. Com a palavra, deputado doutor Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto refere-se à denominação do Centro de Eventos Balneário Camboriú ao nome de Júlio Tedesco, um grande empresário que traz no seu currículo, em toda a sua passagem, inúmeras contribuições para a área do turismo, a área social, enfim, um nome digno. E quero aqui lembrar que vários deputados também seguiram essa mesma iniciativa. O deputado Cobalchini foi um deles, o deputado Nazareno, deputado Paulinha, enfim, vários deputados se somaram a esse esforço para homenagear um grande catarinense, uma pessoa que todas as pessoas que moram em Balneário Camboriú e mediações e no Estado sabem a homenagem que nós estamos fazendo. Por isso, eu peço a aprovação deste plenário para homenagearmos o Centro de Eventos Balneário Camboriú com o nome de Júlio Tedesco. Obrigado. Sr. Presidente. Ainda para discutir com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. É falar de Júlio Tedesco, deputado Vicente Carprezo, é falar de uma família tedesco, que tem uma história empresarial de cerca de 70 anos, e começou em Caçador, onde tem duas unidades fabris, além de geração de energia, e que se estende por várias cidades de Santa Catarina e também estados do Brasil. E o Júlio, que partiu muito cedo, vítima que foi, infelizmente, da Covid, embora se cuidasse muito, caminhava todos os dias, mais de 10 quilômetros por dia, apesar dos seus 70 anos, mas tinha uma saúde de ferro. Infelizmente, nos deixou, mas deixou um legado para o nosso Estado, um exemplo como cidadão, como pai de família, como empresário, empreendedor, que certamente serve de exemplo para a classe empresarial e para todos os catarinenses. Por isso, essa homenagem justa que denomina o Centro de Eventos de Balneário Camboriú, Júlio Tedesco. Eu agradeço ao deputado Vicente Carprezo, também agradeço ao deputado Maurício Scudlark, e que, embora tenha sido, tendo sido designado o relator, abriu mão para que eu fosse o relator na Comissão de Justiça. Obviamente que o nosso relato, hoje, pela manhã, é de novo, que faz justiça a uma história belíssima e vai fazer muita falta, já está fazendo muita falta para todos nós, mas fica eternizado o seu nome, o nome da sua família. É numa grande obra que é o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Por isso, o nosso voto, sem dúvida alguma, é favorável, assim como também recomendamos à nossa bancada o voto favorável. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme determina o regimento interno. Projeto de lei 100.4, 2021, autor, deputado Márcio Machado. Projeto de lei 150.3, 2021, autor, deputado Ivan Nats. Projeto de lei 208.4, 2021, autor, deputado Felipe Estevam. Projeto de lei 210.9, 2021, autor, deputado Jair Mioto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado doutor Vicente Caro Prezo. Gostaria, senhor presidente, senhores e senhores deputados, de registrar a presença aqui de um grande amigo meu, que foi vereador em Jaraguá do Sul, hoje nos visita, mora em Palhoça, foi candidato a vereador em Águas Mornas, trata-se de João Prim, uma pessoa extremamente dedicada à Igreja Católica e um exemplo de cidadão para o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 618, 2021, autor, governo do Estado. Veto parcial ao PL 294, 2020, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que altera o anexo segundo da lei 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusivas do Estado de Santa Catarina, para o fim de instituir a Semana Estadual do Rádio de Santa Catarina. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela rejeição do veto. Em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Eu só queria pedir aos nobres deputados para que a gente pudesse rejeitar esse veto, até porque o veto, ele não compreendeu direito o nosso projeto e é um projeto que fala sobre a Semana do Rádio. Ele veio da ACAERTE, esse projeto, e eu pediria, Venha, para os deputados que pudéssemos juntos rejeitar esse veto. Obrigado, senhor presidente. Nove do mais. Presidente. Sim, com a palavra o líder de governo. Deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, deputado Kennedy, senhores deputados, o veto que nós estamos apreciando aqui não é o projeto que cria a Semana Estadual do Rádio e que é um mérito, um projeto que vai ser aprovado, já foi aprovado. O que nós estamos vetando aqui são apenas um artigo que cria obrigações ao Poder Executivo de, durante esta semana, ficar obrigado o Estado de Santa Catarina a ofertar atividades educativas, recreativas, cursos, minicursos, oficinas e concursos culturais. Entende-se que, no mérito, o projeto que cria a Semana Estadual do Rádio de Santa Catarina, ele não sofre nenhum veto do governo. O que o governo veta, deputado Adirce, é apenas uma pequena parte que cria obrigações que todos nós sabemos que são prerrogativas do Poder Executivo e ficaria obrigado... Nós estaríamos aprovando uma lei em que o Executivo não teria condições de cumpri-la na sua totalidade. Ao vetar este artigo apenas, o que nós estamos votando aqui, é apenas o veto de um artigo. Mas a Semana Estadual do Rádio de Santa Catarina será aprovada, como foi aprovado aqui pelo plenário, e fica mantido. Então, por isso, até por uma questão de correção legislativa, é que eu quero aqui pedir o apoio dos senhores deputados, as senhoras deputadas, pela manutenção do veto, repito, sem nenhum prejuízo ao objetivo do projeto, que é a criação de uma semana para debatermos sobre o rádio, que é um instrumento de comunicação fundamental aqui para Santa Catarina, que tem o respeito de toda a população catarinense. O que está sendo aqui feito apenas uma adequação à legislação, tendo em vista a exigência dessas questões que eu já citei aqui, que prejudica e que entra na esfera do Poder Executivo. Portanto, ao mantermos o veto, nós estamos mantendo a criação da Semana Estadual do Rádio e apenas vetando um artigo que cria obrigações ao Poder Executivo que não está preparado para tal, mas que poderá ser feito dentro de uma articulação, depois, com a CAERTE e com o próprio Poder Executivo em alguns momentos. Portanto, peço o voto dos senhores e das senhoras pela manutenção do veto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e das senhoras e deputados possam exercer seu direito de voto. Voto 1. Para encaminhamento de votação, a palavra do deputado José Milton Schaeffer, na sequência, deputado Kennedy. Peço o voto 1, aprovando o projeto e rejeitando um artigo. Está bom? Manutenção do veto. Encaminhamento de votação, deputado Kennedy Nunes. Peço para que seja o voto 2, sendo que o pedido foi da CAERTE, então, portanto, é muito importante isso aí. Obrigado, senhor presidente. Com o voto, deputado Valdir Cobalchini. Peço a assessoria que abra o painel para que possamos colher os votos de quem está de forma virtual. Como vota a deputada Ada de Luca? Como vota a deputada Fabiano da Luz? Como vota a deputada Felipe Estevão? Como vota a deputada Fernando Kreling? Como vota a deputada Ivan Ats? Como vota a deputada Laércio Schuster? Como vota a deputada Luciane Carminati? Como vota a deputada Marcos Vieira? Como vota a deputada Marlene Fengler? Como vota a deputada Maurício Scutillac? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Milton Albus? Como vota a deputada Paulinha? Como vota a deputada Ricardo Alba? Como vota a deputada Rodrigo Minotto? Como vota a deputada Sérgio Mota? Voto sim, senhor presidente. Encerrada a votação, colho o resultado. 18 votos sim. 8 votos não. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 638, 2021, autor governo do Estado. Veto parcial ao PL 216, 2019, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre as condecorações e o título honorífico a serem otorgados pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto. Relator, deputado José Milton Schaeffer. Em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, o deputado Sargento Lima. Deputados, presidente, apresentei esse projeto no dia 4 de setembro de 2019. Foi protocolado ali esse projeto, que criava a medalha Joacir Roberto Vieira, com ferida policiais militares do Estado de Santa Catarina, feridos em serviço ou fora dele, porém em razão da sua profissão. Nos últimos 30 anos, ninguém se interessou por esse assunto. 30 anos na inércia, parado, ninguém nunca pensou nisso. Estranhamente, já no dia 17 de nove, um mês e meio, praticamente dois meses depois, o governo do Estado apresenta um projeto, justamente pela criação dessa medalha, que ia receber o nome de uma praça no Estado de Santa Catarina. A PGE, na análise do autógrafo, entendeu que o texto é praticamente de origem governamental. Praticamente de origem governamental. Essa foi a resposta dela. Aí pergunto, todos os outros projetos de leis que foram aprovados nessa Casa de Autoria Governamental, com emendas de parlamentares, foram aprovados por quê? Por bondade do governo, por companheirismo, por coleguismo, todas as outras emendas foram apresentadas em projetos do governo. Projetos que tratam de impostos, de orçamento, do Estado e outras matérias de competência do Executivo. Por exemplo, lei orgânica, as emendas do plano de remuneração da segurança pública. E, consultado, o chefe do Estado-Maior-Geral se manifestou por não vislumbrar o visto de origem. É que a tecla bate no ponto de que essa medalha seria para honrar um praça aqui no nosso Estado, que morreu em decorrência do seu serviço. O primeiro crime, a demanda de uma facção criminosa de dentro de um presídio, morreu em decorrência do trabalho que ele exercia, da função que ele exercia. E falar que não vai receber o nome de praça, vou dar um exemplo de outras medalhas aqui, o nome delas. Medalha Coronel Cândido Quintino Regis. Oficial. Medalha Major e Defonso Juvenal. Oficial. Medalha Capitão Osmar Romão da Silva. Oficial. Essa matéria, ela tramitou pelas comissões na CCJ e foi aprovada por unanimidade na CCJ. E vou fazer justiça aqui aos deputados que votaram favoráveis a elas na comissão de justiça. O deputado João Amin foi o relator, deputada Ana Campagnolo, deputado Fabiano da Luz, deputado Ivan Ates, Kennedy Nunes, Luiz Fernando Vampira e Maurício Scudillac. Votaram favorável. Na comissão de trabalho, deputado Márcio Machado, deputada Paulinha, de novo, deputado João Amin e deputado Volney Weber. Na comissão de segurança pública, foi votado também, de forma positiva, pelo deputado Fabiano da Luz, que foi o relator, deputada Ada, deputada Paulinha, deputado Bruno Souza, deputado Milton Obos e deputado Valdir Cobalquini e, na época, o deputado Pique, que estava aqui exercendo o mandato dele aqui. Então, eu peço, por gentileza, que a gente derruba esse veto em nome de cada uma das praças, dos dois praças, das praças do Estado de Santa Catarina, porque é uma injustiça, somente pelo fato de não levar, de carregar um nome de oficial. E detalhe, é a emenda. A emenda fala ali que já existe uma segunda medalha ali, uma primeira medalha, que vai homenagear aquele que foi ferido em serviço, mas em ato decorrente dele, não. Ato decorrente dele, não. É muito mais fácil um praça sofrer um atentado de uma facção criminosa, quando estiver indo comprar um tênis para o filho dele, como foi o que aconteceu com o Joacir, do que um oficial que está dentro do gabinete, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo trabalho dos oficiais no Estado de Santa Catarina. Mas é muito mais fácil quem está lá na ponta sofrer um atentado, sofreu, perdeu sua vida, deixou viúva e filhos, e agora, com a aprovação de todos os deputados, de três comissões que tramitou, resta um pedido de veto do governo do Estado, justamente pelo fato do sujeito não ser um oficial, ser uma praça no Estado de Santa Catarina. Seria isso, presidente. Peço, então, pela derrubada do veto. O veto continua em discussão. Presidente. A palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaeffer. Todos nós aqui temos um profundo respeito e consideração por todos os policiais. Eu não faço distinção entre o soldado, o sargento, o tenente, o coronel. Todos são uma grande engrenagem que orgulha muito Santa Catarina, pela história que tem a Polícia Militar de Santa Catarina no seu todo, no seu conjunto. E são todos merecedores de homenagens pela população catarinense. E, obviamente, que o deputado sargento Lima, por ser da corporação e tem muito mérito nisso, e tem o nosso respeito, conhece bastante a história, nos propõe a criação de uma homenagem dentro da categoria da Polícia Militar. E aí, o projeto sofreu uma emenda modificativa que veio para cá, sendo aprovada nas comissões, contudo, recebeu o veto por parte do Poder Executivo com base no parecer da Procuradoria Geral do Estado, juntamente também com informação da Polícia Militar de Santa Catarina, que no inciso 2 do artigo 3º do projeto de lei extrapola o texto governamental ao condecorar os policiais militares feridos em serviço ou fora dele. Isto está cheio de inconstitucionalidade devido ao vício de iniciativa, pois é de conhecimento de todos os senhores e senhoras que é de competência do chefe do Executivo legislar sobre regime jurídico da PM. Claro que todo policial ferido ou em ato de bravura já é reconhecido pela Polícia Militar. Nós mesmos aqui, praticamente toda semana, fizemos homenagem a policiais, a bombeiros, por ato de bravura, e muitos nós temos aqui em Santa Catarina. Mas daí a se mexer no regime da Polícia Militar, na legislação da Polícia Militar, e se criar lá dentro uma condecoração sem que isso esteja alinhado com o Poder Executivo, a emenda é no projeto, mas o objeto é inconstitucional, porque ele tem que ser prerrogativa do Poder Executivo. É o mesmo que num projeto que vem para cá do Poder Executivo, um deputado colocar um aumento de salário de uma determinada categoria. Está dentro de um projeto, mas nós não podemos ampliar aquilo ali. Ou nós aprovamos ou não, porque é prerrogativa do Poder Executivo. E veja bem o que diz aqui, e eu entendi a intenção do deputado Sargento Lima, que por ser da corporação tem um grande conhecimento nessa área, mas ela fere nós aqui numa Casa de Leis. Não podemos também concordar com isso. Olha só uma ação direta de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional número 2, de 1991, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores militares. Projeto da iniciativa da Assembleia, impossibilidade de violação à reserva da iniciativa do chefe do Poder Executivo. Ação julgada procedente, semelhante a isso que nós estamos fazendo aqui. Vai gerar uma adinha ali na frente. Deste modo, à luz da simetria da lei já ocorrida no Estado do Rio de Janeiro e também com jurisprudência no Superior Tribunal Federal, é pacífico aqui afirmar que no tocante ao regime jurídico dos servidores militares estaduais, a iniciativa da lei é do chefe do Poder Executivo local por força do artigo 61, parágrafo único, parágrafo 1, inciso 2, da Constituição Federal. Então, baseado nisso, todo o escopo da lei fica preservado. Mas, nesse item, eu peço a manutenção do veto, que veta apenas um item, o qual é de prerrogativa do Poder Executivo e também da Polícia Militar de Santa Catarina. Ela que cria condecorações, alinhado com o seu estatuto. portanto, esta lei, ela fere essa legislação e eu peço a manutenção do veto em respeito à legislação já condizente também, inclusive com homenagens a policiais civis feridos em serviço. Não havendo mais quem queira discutir para encaminhamento de voto, mas antes peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Sargento Lima. Bom, nessa polícia, com o máximo respeito que eu tenho ao líder de governo, é a polícia que ele conhece. Já existe uma homenagem dessa natureza para quem foi ferido em decorrência pelo trabalho dele. Como eu disse, matérias aqui foram votadas idênticas a essa e foram aceitas emendas ali, inclusive na lei orçamentária e daqui uns dias aqui no plano de remuneração da segurança pública, com emendas nesta casa aqui, o que seria inconstitucional. A mesma coisa dizer que seria inconstitucional também as monções que nós aprovamos aqui, porque elas acabam resultando em elogios às praças lá nos batalhões de origem dela. Mas, enfim, peço pela derrubada do veto por uma questão de justiça mesmo, uma questão de justiça. Li aqui o nome das demais com decorações, coronel, major, nenhuma praça foi acolhida nesse entendimento do governo, que ficou 30 anos parado assim que viu o meu projeto lá, correu para tomar providências. Então, eu peço, por gentileza, que todos votem pela derrubada do veto para encaminhamento de voto ali, o voto 2, para a gente poder fazer justiça ali. Eu ia tirar de votação, mas não. Esse é o momento da gente mostrar ali do nosso interesse, tendo em vista que na CCJ foi aprovado, na Comissão de Trabalho foi aprovado, na Comissão de Segurança Pública foi aprovado, todo por unanimidade. deputado Zé Milton, você vai fazer encaminhamento de voto, deputado? Diz que já está em votação, mas eu encaminho o voto 1. Peço a assessoria que abra o painel para acolher os votos virtuais. Nós vimos o teu discurso virtuoso. Com o voto a deputada Ada De Luca. Com o voto a deputada do Fabiano da Luz. Com o voto a deputada do Felipe Estevão. Com o voto a deputada do Frigo. Eu voto não. Com o voto a deputada Ismael dos Santos. Com o voto a deputada Ivan Nats. Com o voto a deputada Laércio Schuster. Com o voto a deputada Luciane Carminati. Com o voto a deputada Marcos Vieira. Com o voto a deputada Marlene Fengler. Com o voto a deputada Maurício Scudilark. Voto sim, senhor presidente. Como o voto a deputada Paulinha. Como o voto a deputada Oval Ney Weber. E como o voto a deputado Felipe Estevão. Deputado Felipe Estevão, vota dois. Cerrada a votação, colhe o resultado. Dezesseis votos sim, doze não, uma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 639 de 2021 autor governo do estado. Veto parcial ao PL 228 de 2019 de autoria do deputado Felipe Estevão. Presidente, por gentileza, só exibir o extrato por gentileza da votação. Na sequência, a gente já envia a vossa excelência. Muito obrigado. Veto parcial ao PL 228 de 2019 de autoria do deputado Felipe Estevão, que dispõe sobre os cuidados obrigatórios nos procedimentos de impermeabilização de bens móveis com produtos à base de solvente inflamável no estado de Santa Catarina, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, relator deputado José Milton Schaefer. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e os deputados possam exercer esse direito de voto. Presidente, caminhamento de voto. Caminhamento de voto com a palavra do deputado José Milton Schaefer. Bem, tendo em vista que o presente projeto ele cria atribuições ao bombeiro e autorização, inclusive, para poder passar um determinado produto sobre sofá e outras coisas, e esse projeto ele sofreu uma emenda e o que está sendo vetado aqui é apenas uma emenda e tirando a obrigação de licença de bombeiro para esse tipo de atividade. E, portanto, ele também tem vício de inconstitucionalidade material, certo? E eu peço aqui, voto um, pela manutenção do veto, que veta apenas parte do projeto e mantém o restante, mas diminui a burocracia nos procedimentos de impermeabilização de bens móveis com produto à base de solvente inflamável. Voto um. Peço assessoria que abra o painel para que eu possa acolher os votos. virtuais. Como vota a deputada Ada De Luca? Como vota a deputada Dirce Ederscheid? Deputada Dirce vota sim, vota um. Como vota a deputada Fabiano da Luz? Como vota a deputada Ismael dos Santos? Como vota a deputada Ivan Atz? Ismael dos Santos vota sim, vota um. Como vota deputado Lercio Schuster? Como vota a deputada Luciane Carminati? Como vota a deputada Marcos Vieira? Como vota a deputada Marlene Fengler? Como vota a deputada Maurício Scudilark? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada do Milton Obos? Como vota a deputada Paulinha? Cerrada a votação, colhe o resultado. vota a deputada 25 votos sim, 5 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 193.3.2021, autor e deputado Padre Pedro Baldeceira, altera a lei 17.335 de 2017 para incluir no calendário oficial do Estado o dia catarinense da abelha a ser comemorado anualmente em 20 de maio com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Agricultura e Política Rural. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o autor deputado Padre Pedro Baldeceira. Apenas para fazer uma rápida consideração, hoje em Santa Catarina nós temos mais de 30 mil famílias de agricultores que trabalham com apicultura que chega a uma produção acima de 6 mil toneladas de belo. E estudos já apontam danos à produção de alimentos em razão do desaparecimento de espécies de abelhas e que a apicultura representa uma forma de renda limpa para as famílias da nossa agricultura. A produção de mel no Brasil é de 50 mil toneladas. Santa Catarina responde cerca de 6 mil e 500 6 mil 6 toneladas e meia na verdade e é o terceiro maior produtor. atualmente são 12 mil apicultores que atuam no estado com 350 mil colmeias e produção média de 18 quilos por colmeia. É uma produção alta no nosso estado. Os dois maiores exportadores do Brasil são catarinenses e recentemente um produtor catarinense recebeu o título do melhor mel do mundo. E nesse sentido que nós então apresentamos este projeto de lei fechando também com a orientação que tem passado a organização das Nações Unidas Unidas à ONU que também estabelece o dia 20 de maio como o dia mundial da abelha. E aqui para encerrar de dizer de que este inseto abelha é extremamente importante e indispensável para a multiplicação das espécies e para que nós possamos garantir a polinização portanto alimento para o sustento não só nós seres humanos mas de todos aqueles que necessitam e precisam de alimento e das espécies para sobreviver. Então nesse sentido registrar em Santa Catarina o calendário oficial de eventos dia 20 de maio como sendo o dia da abelha este importante inseto que tem tanto trabalho e trabalho extremamente importante que nos dignifica o planeta e a nós seres humanos também e todas as espécies. Peço aos colegas deputados o voto favorável a este projeto de lei. Obrigado senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 1536 a 1547. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1840 a 1859. Fim da ordem do dia passamos às explicações pessoais. Peço a palavra primeiro a palavra deputado Nilson Berlanda pela ordem. Eu peço a palavra para cumprimentar três grandes vereadores do Oeste presidente em especial porque são lá de Nova Itaberaba onde eu nasci e que o amigo também os conhece Antônio Flores do PL está presente aqui bem como também Vinícius Rigo e Ivan Amor Fosqueira obrigado pela visita aqui parabéns pelo trabalho em Nova Itaberaba. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Agora sim em explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos com a palavra o deputado Vonney Weber. Muito bem, boa tarde senhor presidente boa tarde companheiros companheiras a todos que nos acompanham pela TVA ou pelas redes sociais no dia de hoje eu uso essa tribuna para deixar aqui uma fala de um momento triste que a gente passou lá na nossa região da Murel mais especificamente no município de Tubarão que foi a partida do nosso querido Samuel Castro. Hoje eu uso este espaço para prestar a homenagem ao querido Samuel falecido na última quinta-feira quase que sexta num acidente de carro. O Samuel mais conhecido como Samuca era superatuante na política ele é presidente da nossa JMDB de Tubarão e também ali exercia a sua atividade como empresário na cidade. Visitei o Samuel há poucos dias ainda. Vislumbrava naquela pessoa muito otimismo muita vontade de vencer e ali mesmo ele falava um pouquinho da sua família do seu sogro Jorge Jorge Pereira um grande amigo nosso nascido nascido lá na nossa querida cidade São Lugero mas especificamente na comunidade da Ponte Baixa e falava um pouco da sua família do seu pai da sua esposa da sua criança e ali se via assim uma pessoa com futuro brilhante porém os ventos contrários bateram na sua porta e o Samuel partiu então eu fico aqui de uma forma muito emotiva quero aqui registrar e deixar meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares e que Deus conforte o coração de vocês e que o Samuca tenha uma grande luz nessa passagem enfim a gente nunca sabe o dia de amanhã o dia de amanhã Deus pertence Samuel partiu mas deixou aqui uma grande saudade e belas recordações senhor presidente também venho e companheiros deputados deputadas vêm aqui nessa casa também falar um pouco da trajetória que tivemos no sul do estado desde o dia de quarta feira aonde acompanhamos o governador com a sua comitiva com vários deputados deputada por todo o nosso sul e vale ressaltar da importância dessa visita essa visita ela resultou lá para o extremo sul que quando se diz sempre que o nosso extremo sul é a região mais pobre e eu muitas vezes presidente eu não posso concordar com isso e eu tenho dito que há menos desenvolvida mas não há mais pobre por que não é mais pobre porque é de um povo trabalhador um povo acolhedor uma uma alegria a gente poder estar no meio do povo do sul do estado então não é mais pobre porém o menos desenvolvido mas lá o governo faz um gesto de uma luta muito grande do até então sempre deputado Manuel Mota que brigou lutou pelas serras catarinenses e de uma forma específica pela serra da Rocinha que agora o governo federal vem executando essa obra mas também pela serra do faxinal e o governo do estado ele lá vai e faz um gesto grandioso para aquela região e autoriza lá o processo licitatório para o lançamento do edital aí da serra do faxinal faz lá também a entrega do programa SC mais asfalto uma usina de asfalto lá em Praia Grande para o consórcio intermunicipal Mampituba e também entrega a primeira etapa da sinalização turística do estado de Santa Catarina caminho dos quênios em cantos do sul um investimento ali entregue na faixa de mais de 70 milhões de reais não paramos por ali fomos a Araranguá também o governo lança ali recursos para educação contemplando a escola estadual professor Neus Austeto Cardoso também repasses e portaria de habilitação dos leitos de UTI autorização para contratação de impureção de crédito enfim e pela casa civil repasse de recursos fundo a fundo a prefeitura municipal também totalizando aí recursos de um montante de mais de 26 milhões de reais viemos a Criciúma passando aí agora na região da Anrec investimentos em obras estruturantes totalizando mais de 78 milhões de reais não parando por ali viemos para Amurel onde visitamos o município de Grão Pará onde o governador faz um gesto grandioso também e assina ali já a ordem de serviço superado todos os trâmites burocráticos para sim a realização do asfaltamento da tão esperada obra que já com discrédito muito grande daquele povo e da região mas agora a concretização através da ordem de serviço para asfaltamento da Serra do Corvo Branco contemplando o nosso litoral com o nosso planalto serrano contemplando os dois municípios Grão Pará e Urubici de uma forma direta e também ali emitindo a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica da SC390 trecho de Pedras Grandes Tubarão também muito esperado pela nossa região tivemos no final do dia de sexta-feira então também no município de Tubarão num ato de entrega das emendas parlamentares emendas impositivas lançamento do SC mais asfalto na Amurel onde será construída a usina de asfalto no município de Gravatal contemplando o consórcio multifinalitário dos municípios da nossa Amurel assinando também convênio a pavimentação da rodovia Geo Medeiros que ligam o Tubarão às praias isso uma obra de mais de 84 milhões de reais o convênio com o consórcio da nossa Amurel também ordem de serviço ao acesso de sangrão lançamento de listação de reservatório de estação de tratamento de água em Braço Norte repasse para saneamento em Laguna entrega de ordem de serviço execução de rede coletora esgoto em Laguna também e repasse de valores de convênio para hospitais dos municípios da nossa Amurel então repasse de valores também referentes a habilitação de leitos de suportes ventilatórios pulmonares para armazém em Braço Norte Laguna enfim são recursos para Tubarão e região na ordem de mais de 131 milhões de reais resumindo mais de 350 milhões de reais de quarta quinta e sexta-feira desvinculado do governo do estado de uma gestão responsável de um modelo diferente de fazer gestão de uma maneira técnica e com muito planejamento foram mais de 350 milhões de reais para o nosso sul do estado então quero aqui deixar o meu agradecimento porque através das nossas solicitações dos nossos pedidos senhor presidente das nossas reivindicações e o governo do estado tem olhado atentamente para os nossos municípios do sul do estado mas também não diferente por todo o estado de Santa Catarina e nesse momento com o recurso se encaixa inclusive tudo isso que aqui mencionei com recursos próprios não é financiamento e o governo com o estado saneado com o recurso se encaixa e o recurso do governo não é para ficar na poupança o recurso do governo é para fazer investimentos aos catarinenses e aqui ele mostra através do seu gesto que ele é um governo municipalista contribuindo aí com as regiões com os municípios eu tenho convicção de que ele vai atender cada prefeitura das 295 que temos aí no nosso complexo do nosso estado então fica aqui o meu agradecimento o meu carinho a minha demonstração de satisfação da forma como o governo vem agindo e atuando no nosso estado de Santa Catarina do mais aí meu grande abraço e boa tarde a todos não havendo mais oradores escritos em explicações pessoais esta presidência convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a presente sessão e a presente sessão e a presente sessão O que é isso?